Então vamos para a outra partida com Luiz Antônio Olha que beleza Toda teórica né Partida toda teórica até aqui E aqui já saiu a da teoria né E me deu basicamente a casa C5 Aqui olha A pessoa tenta com esse lance ela mata lá olha Falta conceito tá vendo ó Ela já não pode atacar aqui ó E aí E aí Ah, que golpe gozado que eu vi agora Ah, que bonitinho, gente Olha, que coisa linda esse golpe Nunca vi essa ideia, ainda é uma de 64 casas Hum, que golpe bonito, olha lá Olha só, que coisa linda Ele não pode entrar Olha que interessante Não pode entrar que perde, aí entrou, perdeu, ó Vejam, olha que coisa interessante Toma e eu vou, olha como que é interessante Eu vou E agora eu dou lá, ó Uma ideia diferente, né Uma ideia de golpe diferente Ele ainda tem as opções, né É, aqui eu vou Vou fazer isso, né Olha que interessante Agora, ó Eu vou jogar, ó E ele não tem o tempo Tá vendo, ó Ele não tem o tempo E agora eu vou sair E eu vou dar lá, ó Aonde ele jogar, eu dou lá E fim triste de amor, ó Veja que ele não tem aí, ó Veja que ele não tem aí, ó Tá vendo, ó E é só dar aqui e acabou, né Bonitinha a partida E é só dar aqui, ó